Música Caroline dos Santos Oliveira, curitibana, 29 anos Mais conhecida como Carol Conká, é cantora e compositora E um dos principais nomes do rap feminino no Brasil Carol já emplacou hits como Tom Bay, É o Poder e Gandaya Mas esse ano foi convidada para subir ao palco do Lollapalooza E agitou a galera, levando um som que reúne feminismo, empoderamento e muita energia positiva Obrigado Carol, você estourou na internet, mas esse ano já foi para o Lollapalooza e fez a festa lá Como você vê essa receptividade do público brasileiro com o seu trabalho? Eu achei fantástico quando eu cheguei lá, eu esperava que ia estar o meu público lá Mas eu esperava que ia ter tanta gente vibrando na mesma sintonia uma e meia da tarde Então eu vi que foi o momento de eu mostrar realmente porque que eu me interessei pela música E passar a mensagem que nem a escola e nem a televisão passam A gente sabe que o cenário do rap no Brasil é um cenário ainda muito masculino Você chega tombando com toda essa atitude, essa voz poderosa que você tem E de onde você tira tanta inspiração para cantar sobre esse empoderamento e autoestima? É da minha avó e da minha mãe Que a minha avó é baiana, ela passou algumas situações E quando ela veio para Curitiba, ela teve a minha mãe Quando ela foi para Curitiba, desculpa, estou achando que eu estou em Curitiba louca Aí quando ela foi para Curitiba, eu achei que eu ia nascer na Bahia Acabei nascendo em Curitiba e ela falou que passou umas coisas que ela gostaria que eu nunca passasse E uma delas foi, ela foi muito agredida pelo meu avô E ela falava que eu deveria usar o dom, que ela já sabia desde pequena que eu ia ser cantora Que eu deveria passar essa mensagem para as pessoas e a minha mãe também Aí eu tirei esse maior exemplo, essa marra, eu tirei delas E que história é essa de já que é para tombar, tombei? De onde surgiu esse tombamento? Foi, eu estava em Paris quando eu escrevi essa música E aí eu estava muito em dúvida sobre o que falar E eu queria criar um hino para mim, para os meus fãs, para as pessoas louquinhas Louquinhas no bom sentido E aí eu lembrei de um fã dizendo Querida senhora, tomba E aí ele falou Faz um som que diz que você tomba tudo E eu falei Não, não vou fazer isso, não sei Aí eu lembrei disso e escrevi Já que é para tombar, tombei Vai ter que se misturar ou se bater de frente, perigo é cair Já que é para tombar, tombei Bem, bem Já que é para tombar, tombei E você gostou de ser chamada de Nicki Minaj brasileira? Eu gosto, eu não vejo problema Eu acho que o Brasil tem uma carência de referências, assim Então acaba sempre, quando aparece um artista que eles acham legal, eles comparam com alguém internacional Isso é uma forma de elogio, mas não deveria ser dessa forma Eu sou Carol Conká Eu tenho o meu estilo Eu não tenho nada igual da Nicki Minaj Mas mesmo assim, as pessoas ainda comparam Minha voz não é igual, minha rima não é igual Os temas não são iguais Mas é que pelo fato de eu ser uma mulher empoderada, que faz rap Me comparo com a Nicki Então não tem problema Porque ela também é uma das pouquíssimas que tomba É, e Carol, você tem cerca de 12 shows marcados até junho E cinco deles são na França Como é que surgiu essa oportunidade de investir numa carreira internacional? Na verdade, eu já vou pra fora há dois anos e meio Tenho uma agência que contrata meus shows lá Assim que saiu o Batuque Frica, eu já tinha um contrato com uma agência Mr. Bongo de lá E eles gostam muito do meu trabalho Houve convite de realmente ir pra lá Mas eu acho que eu tinha que firmar minhas raízes aqui Eu acho que tem muitas meninas que precisam de uma artista que nem eu Pra elas não se sentirem mal na vida Eu falo isso pelo feedback que eu recebo no meu Facebook Eu mantenho contato com o meu público Pra saber até onde eu tô acertando E é importante ir pra fora e representar o Brasil E é mais importante ainda que eu chego lá E são eventos fantásticos De grande representatividade E eles me respeitam como artista mesmo Como uma pessoa, assim, uma coisa que tem algo pra passar Você já participou do São Paulo Fashion Week duas vezes, né? A moda sempre teve presente, assim, no seu dia a dia? Sim, mas de uma maneira diferente, fora dos padrões Então eu criava o meu estilo O meu jeito, nunca entendia Não sabia nem o nome das marcas quando eu era jovem Não tinha essa ligação Mas eu gostava sempre de estar no estilo e parecer diferente Eu gostava que as pessoas me olhassem e falassem Eu falassem assim, ela é artista E aí eu brinco que a moda me descobriu Que as grandes marcas, as pessoas, os stylists Olha, vem pra esse mundo E eu resisti bravamente por um ano Desde que eu lancei Tom Bay E aí eu me rendi as graças de Rodrigo Polak e Ana Bug É porque a gente sabe, mas você também tem filho, né? Tem E como ele te inspira nessa sua carreira? É, muita coisa, eu não me deixo abalar Por causa do Jorge Porque eu tenho uma vida ali por mim E é muito importante As pessoas me veem brincando, moleca Eu sempre seria assim, eu sou assim, junto com ele Mas assim, claro tem coisas que eu não faço junto com ele, né, gente? Mas é, eu acho que é importante Manter uma privacidade, assim, da minha vida pessoal As pessoas não precisam saber muito Só que eu sou mãe e eu também mereço respeito Amiga, louca, eu vou me chocar Nessa vida louca, pra eu brincar Bom demais, é desse jeito Vai com calma, rapaz, faz respeito Dá dois passos pra trás, fica em mesa Vamos ter disciplina se quiser sair e ler